O Itamaraty acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia, acusados de tráfico internacional de drogas. O Itamaraty acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia. O Itamaraty acompanha o caso de três brasileiros que estão presos na Tailândia. Querem saber de mim, faz tempo que eu não apareço e não tá dormindo lá na casa de massagem. Elas querem dar dar pra poder fazer homenagem. Vai foder qual não no hotel em boa viagem. Sei que, sei que. Ai, caralho. Foi no palho do PT que eu fiquei alucinada. Perdi o juiz, fez o mesmo arreboado. Vem aí pra nada, vem aí pra nada. Vem aí pra nada. Ai, caralho. Que mina maluco. Ai, caralho. Que mina maluco. Que mina maluco. Que cabuna. Que que é capunda. Que que é capunda. Que que é capunda. Que que é capunda. Valícia no peito. Uma ameaça. Foi detectado. Ai, caralho, que me dá maluco Ai, caralho, que me dá maluco